Fala empreendedor, beleza? Quem nunca queria trabalhar com marketing de afiliados já tendo sucesso no primeiro dia ou até mesmo no terceiro dia nos primeiros dias aí 30 dias, digamos assim e ter resultados definitivos com marketing digital 4 mil reais 7 mil reais e dentre outros resultados só que eu quero alertar aqueles que estão começando com marketing de afiliados seria um alerta no qual aquelas pessoas que sempre normalmente me procuram perguntam sobre quanto tempo eu levo para ter resultados e isso é um grande cuidado que vocês devem tomar quando estão começando com marketing de afiliados existe alguns afiliados aí que eu não vou citar nomes mas eles falam, eles estipulam datas, prazos que você vai ter resultados com marketing de afiliados e normalmente as pessoas que me procuram sempre já chegam falando Diogo, eu quero comprar um curso tal eu quero começar a trabalhar com marketing de afiliados e eu gostaria de saber qual é o prazo se eu consigo ter resultados rápidos em uma semana em um dia ou até mesmo em um mês dentro do marketing de afiliados e na verdade eu sempre respondo não sei não tenho como responder essa pergunta porque imagina só se a pessoa ela pode até comprar um curso só que ela não aplica ela só apenas estuda durante 30 dias e não aplica nada ela não vai ter resultados em 30 dias apesar de que tem muita gente aí que vem me procurar aí na internet e fala Diogo, ó eu tô aqui vendo marketing de afiliados e tal e eu não tô tendo resultados com isso aí eu pergunto pra ela eu falo só tá o que você aplicou dentro do marketing de afiliados ah, eu não coloquei nada em prática não construí nenhuma estrutura nada aí fica difícil ter resultados realmente mas eu conheço algumas pessoas que também vem falar vem conversar e fala ó, Diogo eu conversei com algumas pessoas aí e tal eles me garantiram ter resultados em menos de 30 dias 7 dias aí e na verdade eu tenho muito cuidado ao falar nos meus vídeos aqui constantemente nos meus e-mails que eu envio pra minha audiência e dentre outros lugares aí redes sociais de que você tem um prazo X que você vai ter resultado em determinado negócio não somente em marketing de afiliados mas também em outros negócios porque é como eu falei antes anteriormente que os resultados dependem da execução da pessoa que está estudando o curso ou até mesmo quem está só apenas executando as tais dicas que eu dou aqui no canal no YouTube e além disso também vai não é garantia alguma de que você vai ter resultado então isso aqui é uma verdade que eu quero falar pra você que está começando agora no marketing de afiliados o resultado dá? o marketing digital dá resultados? dá resultados só que não é algo garantido que eu falo assim ó em 30 dias você vai ter resultados e no meu caso eu tive em 27 dias os resultados com marketing de afiliados então cuidado com aquelas pessoas que falam que quando você vai ter resultados vai ser em 7 dias em 30 dias sei lá quanto tempo aí então até mesmo levando em consideração que isso é muito perigoso pra quem que está empregado e futuramente vai querer pedir demissão igual eu fiz no caso no meu trabalho que vai confiar 100% que o negócio vai dar certo pessoal todo tipo de negócio tem uma porcentagem de risco então se você está iniciando não é 100% que vai dar certo nada é 100% então tome muito cuidado com esses famosos digamos gurus aí da internet que falam que você vai ter resultados em X dia tá eu quero deixar esse alerta pra você porque muitos já vêm me procurando constantemente e aumenta cada dia mais pessoas que falam ah Diogo eu preciso ter resultados rápidos eu preciso ter uma renda extra rápida aí de sei lá hoje ou amanhã ter resultados de 4 mil reais é uma coisa meio doida assim sabe que eu não sei de onde eles pegam essas informações de que marketing de afiliados é algo milagroso aí é algo mágico que vai acontecer na vida dela me desculpe pra aqueles que estão ouvindo e sabem que realmente não funciona desse jeito o marketing de afiliados mas existem sempre aqueles que querem na verdade ter resultados rápidos dentro do marketing de afiliados tá ok então esse aqui é um alerta que eu quero deixar pra você que está assistindo esse vídeo e se você busca esse tipo de resultados rápidos aí ou até mesmo prazos e até mesmo você está falando com alguns outros afiliados aí que eles te garantem um determinado prazo que você vai ter resultados com o marketing de afiliados tá ok então eu quero deixar esse alerta pra você e se você busca algum resultado definitivo com o marketing de afiliados ou até mesmo você queira aumentar as suas vendas com o marketing de afiliados se você já fez a sua primeira venda ou algumas vendas eu vou deixar aqui abaixo o meu link do meu curso grátis de marketing de afiliados pra que você possa aumentar ainda mais suas vendas ou até mesmo começar a fazer sua primeira venda como afiliado e lembrando como eu falei nesse vídeo não é garantia de que você vai ter resultados se você não colocar em prática tudo que estou ensinando e até mesmo não dou prazo algum que você vai ter resultados mas eu tenho certeza que esses ensinamentos vão dar resultados pra você tanto em mentalidade e quem sabe também em resultados se você colocar em prática tudo que eu estou ensinando e ter persistência também então se você já gostou desse vídeo já deixa o seu like embaixo também e também se você não é inscrito no canal já se inscreva agora no botãozinho vermelho aqui embaixo assim você vai estar recebendo as notificações de cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal e lembrando tira o sininho cinza ao lado pra você receber 100% das notificações fico por aqui um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau 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 Tchau